Bom, vamos ao estudo do livro dos Espíritos. Nós havíamos parado na semana passada na questão que terminou o subtítulo da afeição dos Espíritos por certas pessoas. Vimos que Kardec pergunta aos Espíritos superiores desta afinidade de entidades ligadas aos encarnados. E vimos que aqueles Espíritos, não é porque agora estão no outro mundo, não estarão preocupados, afinizados ou simpatizados com aqueles que ficaram. Bom, nessa mesma esteira, nesse mesmo caminho, nós temos o quê? Agora a questão 489. Uma parte que é bastante inspiradora, além de ser também bastante longa, que trata de anjos guardiães, espíritos protetores, familiares e simpáticos. Mas não é a mesma coisa. Ângel guardião, espírito protetor, familiar, espírito simpático, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Não é. É a mesma coisa que você fala assim, general, coronel, major, tenente, sargento, cabo e soldado. É a mesma coisa? Fazem parte do mesmo exército, não é mesmo? Usam farda, tem galões, tem distintivos, levantam na corneta, comem no mesmo rancho. Mas não é a mesma coisa. Cada um tem uma função específica dentro do nível em que eles se encontram. Então vamos entender as diferenças. Começamos com a pergunta 489. Até então nós já havíamos visto que Kardec queria saber se existia alguma afeição dos espíritos para com os encarnados. E nós vimos que sim. Agora Kardec é mais específico. Existem espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para protegê-lo? Quem acha que não, levanta a mão. Ia levantar a mão, né? Quem acha que não existe, levanta a mão. É que eu inverti a pergunta só para pegar você. É, todo mundo acha que sim, que existe espírito protetor que está ligado a você para proteger. Não é? Quem acha que sim, levanta a mão. Isso. Então, nossa, que maravilha. Isto é uma coisa folclórica quase, né? É uma coisa que vem conosco já do berço. A mãe ensina o filho, a filha, a falar do anjo da guarda, daquele que vai ajudar você nas horas difíceis, que está sempre... Até para fazer a criança ficar com uma pulga atrás da orelha, né? Não faz nada errado que o seu anjo da guarda está vendo. Então, a criança nunca pode se achar liberada, assim, quando não tem ninguém. Se ela entender este pressuposto de que nós estamos sempre com uma companhia amiga, querendo que a gente acerte. E é o que os espíritos respondem. A resposta está bem clara. Agora, existem espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para protegê-lo? Resposta, sim. O irmão espiritual, a que chamais, o bom espírito ou o bom gênio. Aqui, então, já existe uma função definida. Proteção. Ajuda. Amparo. E como Kardec está vivendo em uma... uma época e uma região influenciadas de forma profunda pela Igreja Católica, a Igreja Católica era dominante naquele período da França, e os ensinamentos auridos na tradição católica chamavam os espíritos amigos, esses espíritos superiores, que não eram chamados deste modo, chamavam-no de anjos, porque a teologia havia separado anjo, arcanjo, serafim, demônio, capeta e ajudantes, etc. Então, as pessoas, nas religiões cristãs da época, utilizavam-se a terminologia, diferente da terminologia espírita. No Espiritismo, Kardec cunhou expressões adequadas para aquilo que ele estava explicando. Então, a palavra espírito, nós não encontraremos na doutrina espírita referências estruturais a anjos. Toda vez que você fala anjo, a primeira imagem que vem na sua cabeça é o quê? Hein? Um ser bonitão, fortão, Arnold Schwarzenegger, com uma asa enorme. Não é a ideia da grandeza, da força, da segurança e dessa superioridade. Então, esta asa tem um significado, tem um simbolismo. Mas, isto levou as pessoas a identificar os Espíritos superiores com asas. A doutrina espírita não trata das coisas desta forma. Este simbolismo era adequado para a, vamos dizer assim, a ingenuidade, a infância das pessoas. No sentido de elas acreditarem em um ser que é diferenciado do normal por ter asa, por ser capaz de voar, por proteger as pessoas com as suas asas. Mas, então, diante dessa terminologia, que era muito comum na época, apesar de Kardec ter feito a pergunta 489 com a expressão Espírito. E os Espíritos responderam, sim, aquele que chamais de bom Espírito ou bom Gênio são estes que estão ligados à pessoa. Aí Kardec, então, precisa se esclarecer. Mas, a gente escuta tanto falar de anjo guardião, a religião católica, os irmãos protestantes, eventualmente, a Bíblia, anjo da guarda. O que nós devemos entender, então, por anjo da guarda? Se nós perguntamos do Espírito, se existe um Espírito vinculado a uma pessoa e vocês responderam que o bom Espírito ou o bom Gênio se vincula a alguém, mas isso parece o papel do anjo da guarda. As religiões tradicionais chamam aquele que faz isso de anjo da guarda. Então, o que é esse anjo da guarda? O que nós devemos entender por este nome? Na doutrina espírita. É a pergunta. Vocês observam como Kardec, ele é rigoroso, porque ele tem uma mente lógica, racional. poderia falar assim, ah, não, ou então o Espírito protetor é o anjo da guarda, ah, que legal. Não, ele não faz isso. Ele não avança o sinal sem que aqueles que o estão ajudando a descifrar este problema ou esta questão possam também confirmá-la ou não. inclusive no livro que nós colocamos no clube, no livro sobre a vida de Kardec, eu tenho aqui o exemplar ainda, Allan Kardec e sua época, nós vamos encontrar referências do autor Jean Prier a respeito de como Kardec se relacionava com os Espíritos que estavam orientando a codificação. Alguns, quando diziam nas respostas certas coisas, ele dizia assim, não, nós temos que pensar melhor sobre este tema. outros, ele contra-argumentava colocando algumas ponderações que eram respondidas e quando estas ponderações de verdade estavam de acordo com a lógica daquele conjunto, ele, não, isso parece plausível, isso parece adequado. Mas em outras vezes, quando as respostas não eram, porque ele mesmo diz que o que o fez seguir adiante no estudo foi ter desde o começo não considerados Espíritos senão como meras informações e que os Espíritos, existem Espíritos que sabem menos do que certos homens, porque os Espíritos são apenas os homens sem a carne. Daí, somente um tipo de Espírito elevado poderia dar respostas seguras. Mas mesmo neste caso, elas deveriam ser submetidas a uma análise, a uma peneira da lógica do bom senso, como ele mesmo explica lá no começo do Evangelho segundo o Espiritismo. A introdução do Evangelho, Kardec é muito claro que todos os princípios que estão distantes da boa lógica e do bom senso devem ser repelidos. Não importa quem os tenha assinado, quem os tenha dito. Então, nós observamos que Kardec tem uma mente herdada da sua formação racional, clara, lúcida, que busca sempre um limpar dos caminhos para poder seguir para as próximas etapas. Então, é isso que está levando Kardec a explicitar coisa que talvez ele pudesse dizer a mesma coisa que a gente aprende nos católicos lá que tem o anjo da guarda, é o mesmo, né? Não, ele está afirmando uma coisa, ele não quer afirmar, ele quer que os Espíritos digam, nós conhecemos o anjo da guarda, anjo guardião. O que se deve entender por este nome? Kardec pergunta. São os Espíritos que vão dizer se é a mesma coisa ou não é a mesma coisa. E é o que nós vamos ver na resposta. O que se deve entender por anjo guardião? Resposta dos Espíritos. O Espírito protetor de uma ordem elevada. Anjo, na tradição católica, teológica, é um ser superior, um ser elevado, tanto que tem asa. Então, o anjo da guarda, assim chamado pelos católicos, poderia ser classificado na doutrina espírita como um Espírito protetor de categoria superior, de categoria, de uma ordem elevada. Ordem? Ordem elevada? Onde tem esse negócio de ordem? Na classificação dos Espíritos. Pergunta número 100. Vamos voltar lá. Nós vamos encontrar quantas ordens? Três ordens. Ordem inferior, qual é? A terceira. Qual é o nome? dos Espíritos imperfeitos, composta de quantas classes? É aqui que estão os anjos da guarda? Nestas cinco classes, esses anjos da guarda, chamados assim, porque são espíritos que a princípio teriam asas sem tê-las, não podem estar aqui, porque se eles são de uma ordem elevada, esta terceira ordem é a mais inferior de todas. Certo? Bom, ainda existem outras duas ordens. a segunda ordem qual é? Bons Espíritos. Nesta ordem nós temos quantas classes? Quatro classes. Os Espíritos que estão nessas quatro classes já são melhores do que os Espíritos que estão na ordem anterior, os Espíritos imperfeitos. E isso significa que eles são Espíritos de uma ordem superior? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Não. Eles são Espíritos melhores que os Espíritos imperfeitos, mas eles não são Espíritos de ordem superior. Por quê? Se você lê as quatro classes, quais são os nomes delas? Benevolentes, sábios, de sabedoria, superiores. Existem Espíritos de ordem superior. Os anjos da guarda, assim chamados, são Espíritos de ordem elevada. Esta ordem elevada não precisa ser a mais de todas. A ordem elevadíssima que é a última. A ordem dos Espíritos superiores. Mas, certamente, um Espírito benevolente ainda não é um Espírito elevado. Ele é benevolente. Ele dá mais importância ao bem do que ao mal. Mas, não tem conhecimentos, ele não entende com o funcionamento das leis do mundo espiritual de maneira plena, não tem poderes superiores que possam invocar no momento de dificuldade do seu protegido. Ou seja, ele é um bom Espírito. mas, vamos supor que o seu protegido seja um magistrado. Alguém que tem que julgar processos intrincadíssimos de muitas vertentes e de muitas consequências. Você pode pegar um Espírito benevolente que na Terra habitou o corpo de uma pessoa simplória, que no plano espiritual quer fazer o bem sempre, mas que não tem conhecimentos legais, maturidade, não tem visão, não tem sabedoria para chegar a entender os complexos meandros do que está sendo julgado e ele ser o protetor desta criatura? Pode ou não? Você tem uma cozinheira que está na Terra enfrentando as lutas como cozinheira. Esta pessoa pode ser ajudada por um Espírito que tenha sido na Terra alguém que viveu numa situação simples ou que tem uma evolução não muito elevada mas na ordem dos benevolentes? Pode ou não pode? Pode. Pode. Não quer dizer que porque ela é cozinheira ela é inferior. Mas o que nós estamos aqui aprendendo é que para chamar de Espírito guardião como anjo guardião é preciso haver uma ordem elevada de sapiência porque senão ele é apenas um guardião sem ser anjo ele é um Espírito protetor sem ser anjo que pode acontecer os protetores tem que ser melhores que os protegidos é da regra tem que saber mais tem que ter mais maturidade tem que ter mais convicção porque desde o começo ele começa já sabendo quem é que ele vai ter que orientar não é alguma coisa assim ó cata alguém aí que agora o cara fez 15 anos então ele precisa de um protetor melhor não esse Espírito já sabe quem vai ser o seu protegido desde antes de nascer e vai ficar com ele nesse período todo portanto não é que todos os encarnados tenham anjos protetores anjos guardiães neste nível mas quando se refere a tradição teológica a anjos da guarda anjos guardiães esta ideia segundo os Espíritos quer dizer um Espírito protetor de ordem elevada esta ordem elevada certamente precisa estar acima da terceira ordem e considerando que na segunda ordem existem quatro classes as classes mais iniciais são menos elevadas do que as duas classes subsequentes então naturalmente os Espíritos sábios eles têm um potencial mais especializado ou mais específico em certas áreas do que os benevolentes portanto eles têm mais capacitações os Espíritos de sabedoria estão acima dos Espíritos sábios e os Espíritos superiores ainda mais qualificados em evolução do que os Espíritos de sabedoria E então todas estas coisas elas são fatores que vão definindo num processo reencarnatório dependendo da qualidade de quem vai renascer qualidade espiritual quem será o Espírito protetor daquela criatura não pelo nível social que ele tenha na Terra não mas pela tarefa que ele vai desempenhar na humanidade se nós nos lembrarmos de Aparecida Conceição Ferreira que na sua época seria aquilo que hoje é um atendente de enfermagem a dona nascida do pênfigo foliáceo do fogo selvagem uma senhora negra numa época em que os preconceitos eram muito piores uma mulher pobre trabalhando num hospital cuidando de pessoas que ninguém queria cuidar para ganhar o pão de cada dia e levar a comida para seus filhos também pobres ninguém poderia pensar ah mas para uma pessoa desse tipo sem cultura sem conhecimento trabalhando num hospital pobrezinha tadinha não precisa de um de um anjo da guarda tão bom um espírito protetor pode ser aí um espírito benevolente um espírito sábio só que eles não estão vendo o ser por aquilo que onde ele vai trabalhar quanto ele vai ganhar se ele sabe escrever se ele não sabe escrever não o que define isto é o cabedal de experiências de maturidade e a missão que aquele ser assumiu quando reencarnou daí para esses trabalhos hercúleos espíritos maiores em termos de evolução se vincularem àqueles indivíduos e estas ordens e estas classes servirem para nós termos uma ideia do que os espíritos estão respondendo quando dizem que o anjo guardião é um espírito protetor de uma ordem elevada pode haver um espírito protetor de uma ordem menos elevada pode ou não pode pode sem ser chamado de anjo guardião é um espírito protetor poxa mas por que que Deus não dá o melhor para todo mundo ué por que como é que você vai dar um professor de filosofia para alguém que não sabe entender o beabá da escola em termos evolutivos um espírito que já começa a entender as regras um espírito benevolente porque a finalidade do espírito protetor é ajudar não é atrapalhar então não é espírito da terceira ordem que geralmente é espírito obsessor o espírito protetor tem que ser melhor que protegido se o protegido é um espíritozinho desses pseudo sábio que reencarnou um espírito leviano que agora está voltando à terra ele não precisa ser protegido por um anjo da guarda ele precisa de um espírito que esteja melhor do que ele também em evolução mas que para o gasto é suficiente então o universo pega aquelas pessoas que podem ser úteis para ajudar aqueles que sabem menos e vão deixar os espíritos melhor qualificados em tudo para ajudar aqueles que estão com tarefas muito mais complexas muito mais profundas e muito mais abrangentes que precisarão sim de muito mais sabedoria inspiração força é por isso que não são todos os espíritos chamados de espíritos guardiães anjos guardiães estes são na doutrina espírita os espíritos de uma ordem mais elevada lá no livro que eu citei do Euripe de Esquil deixa eu me lembrar o nome esse daqui sempre é uma esperança obrigado querida neste livro nós vamos encontrar um espírito que tem que proteger uma moça que é uma tragédia e que ele não é lá também um anjo guardião ele é um candidato a anjo guardião um dia ele vai ser um anjo da guarda ele é um espírito protetor mas ele é assim tão oscilante também que um dia ele está feliz outro dia ele está batido quando algumas entidades vêm atacar a moça ele fica nervoso ele sai no soco com as entidades aí ele apanha porque ele se esquece ele se esquece que como espírito bom ele não pode bater como a gente muitas vezes se esquece que depois que a gente começa a entender os os mecanismos da evolução a gente não pode sair xingando os outros passando passando a perna nas pessoas tomando o que não é nosso cobiçando o que pertence às outras criaturas senão a gente não está dentro daquilo que a gente crê então esta esta mensagem deste livro mostra já um espírito de influenciação não tão elevada ajudando uma moça que é uma tragédia como eu disse é dessa perva pervíssima então nós vamos entendendo esse mecanismo a partir daquilo que cada um representa e se você estiver um dia querendo ser atendido por um anjo guardião melhore-se seja um espírito que mereça não só por ser bonzinho e dar metade do seu do seu almoço mas por você empenhar a sua vida sem medo e ajudar aqueles que você puder alguma pergunta alguma dúvida até aqui helene deixa chegar o microfone então vamos dizer assim dentro do que a gente viu nessas duas questões o termo correto para a maioria de nós não seria anjo guardião como a gente vê nos outros caminhos também primeiro porque helene na doutrina espírita não existe anjo aliás essa abordagem Kardec faz de uma outra obra espírita chamada o céu e o inferno na obra o céu e o inferno existe demônios satanases anjos ele aborda quem são estes na visão espírita então esta terminologia de anjo a doutrina espírita não adota certo agora por isso por isso que nós não estamos aqui falando que se a gente você quer ter um anjo da guarda não o anjo da guarda tem asa nós sabemos que o espírito não tem asa a terminologia seria espírito guardião protetor ou guardião sim não é o que eu estou querendo dizer então vamos esquecer os anjos vamos pensar no espírito guardião e no espírito protetor no dia a dia o termo correto para a nossa mediana evolução seria estarmos protegidos por espíritos protetores e não necessariamente por esse espírito que a gente fala popular eu tenho que falar anjo da guarda anjo da guarda porque é o popular que todo mundo fala né é eu estou entendendo isso então na verdade nós temos protetores é não necessariamente guardiões não esse protetor faz o papel de guardar então guardar ou proteger é a mesma coisa a questão é ser anjo superioridade ou é espírito entendeu não tudo bem a superioridade é espírito protetor de ordem elevada ou espírito protetor de mediana elevação entendeu o espírito protetor de uma elevação não tão elevada tudo em decorrência de quem é que ele está protegendo tá não eu estou falando isso porque assim eu vejo que muitas vezes quando a gente está você está falando só para você assassinar desculpa te interromper imagina um traficante de droga que anda armado que sai matando quem não encontra pela rua você conseguiria você conceberia dizer que esse cara tem um anjo da guarda não um anjo da guarda eu sou o anjo da guarda do escadinha não tem como não dá né não é já a conduta do indivíduo é absurdamente diferente do que um anjo se o seu anjo da guarda e o teu o teu protegido está fazendo essa trajeta você tem que se recicar meu amigo você já está fazendo muita bobagem antes de de qualquer coisa que se possa falar do que você está fazendo então obviamente esses indivíduos que se dedicam ao mal que tem um compromisso com o atraso da humanidade eles não podem estar sendo amparados por um anjo da guarda certo tudo bem ok é nesse sentido agora eles não vão ter então o espírito protetor vão ter terão que eles não escutam que é o cara mais frustrado da paróquia porque tenta fazer o cara não fazer a bobagem o cara está sempre fazendo então algumas vezes o espírito protetor nesses casos inclusive se afasta deixa ele entrega a ele mesmo mas não precisa ser um anjo da guarda não precisa ser um espírito superior o que mais? perguntas Everton eu posso então pensar que os espíritos protetores eles devem pertencer a segunda classe ou a segunda ordem melhor dizendo eu acredito que se eles são protetores com a finalidade de ajudar o protegido eles pertencerão certamente da segunda ordem para frente porque se você vai na definição que está no livro dos espíritos do que são os espíritos da terceira ordem a gente vai ver que eles são desclassificados eles não conhecem em Deus não tem nenhuma ideia eles se revoltam contra a ideia de Deus se você vai lá logo logo no começo a pergunta sem quer ver? aqui 101 características gerais predominância da matéria sobre o espírito propensão ao mal ignorância orgulho egoísmo e todas as más paixões que ele são consequência tem intuição de Deus mas não o compreendem como é que um cara desse pode ser protetor? o seu protegido está querendo fazer uma coisa muito feia muito errada desde criança o carinha eu vou quebrar a perna desse gato vou pegar ele e o protetor faz o que? isso mesmo quebra as duas pra gente ver como é que é porque é isso que o protetor entre aspas da terceira ordem faria ele é o que? tem a propensão ao mal ignorância orgulho egoísmo e todas as más paixões que lhe são consequências que ele não pode ser protetor fora de dúvida usar esse termo ele pode estar com alguém? ah não só pode como estão as mancheias é o que mais a gente tem companhia desse tipo mas ninguém pode chamar isso de espírito protetor poderiam poder espírito atrapalhador tudo bem só que Kardec não usa esse termo seriam obsessores seriam más companhias seriam entidades que se vinculam por simpatia nos defeitos mas não tem uma missão porque espírito protetor tem uma tarefa e não é possível conceber que Deus deu a alguém mal a tarefa de fazer o mal para os outros isso não existe ninguém que vem a terra fazendo mal pode alegar que fez porque Deus queria que ele fosse realmente espinho na carne das criaturas para que as criaturas evoluíssem mais depressa não ninguém tem a missão de fazer o mal e estes da terceira ordem os espíritos imperfeitos gostam é de fazer o mal seja maliciosamente seja induzindo ao erro seja brincando seja fazendo a pessoa quebrar a cara ou seja realmente fazendo ela sofrer eles estão ali para isso não podem ser considerados trabalhadores protetores missionários não são oportunistas vão sofrer as consequências agora os que já são benevolentes podem ser eles querem fazer o bem nem todos entretanto estão qualificados para serem espíritos protetores de ordem elevada mas eles poderão a partir daí se tornarem protetores de alguém ok outra pergunta outra dúvida vamos então para a questão seguinte essa é muito bonita essa questão é uma das mais bonitas deste capítulo espírito protetor qual é a missão dele não fazer ele cair no buraco fazer ele bem na escola tirar boa nota não deixar que a pessoa descubra a mentirinha que ele contou isso é a tarefa do espírito protetor e também a gente tem essa visão um pouco romântica ou infantil mesmo de um protetor que quer cercar você de uma redoma para que não quebre o dedo eu acho que eu nunca tive espírito protetor porque eu arranquei de dedão de tampão do dedão nossa senhora quer dizer se o espírito protetor tinha que proteger o meu dedão eu estava sem protetor há muito tempo agora é claro nós sabemos que todos nós temos e que não pode se resumir a proteção do espírito a evitar essas bobeiras essas bobagens que nós temos que passar nós todos temos que enfrentar do mesmo jeito que a sua mãe e seu pai são teus protetores físicos eles não conseguem fazer 24 horas por dia uma vigilância que impeça você de se machucar de fazer bobagem você vai inventar coisa você vai quebrar quebrar o bibelô da mãe e pôr no lugarzinho assim bem acertadinho para não parecer que está quebrado e aí quando quando ela encostar no negócio o negócio fica assim nossa está quebrado é mesmo nossa quem será que quebrei né então o espírito protetor protetor muitas vezes não tem como impedir bobagens do nosso dia a dia nem é essa função mas nós vamos ver Kadek agora já que existe espírito protetor ele quer saber vamos ver o raciocínio lógico né primeiro os espíritos se afeiçoam as pessoas sim se afeiçoam segundo se eles se afeiçoam existe alguns espíritos que se unem especialmente a uma pessoa com um caráter para protegê-la existe não é qualquer espírito afim foi parente dele foi primo do Gaspar então veio de vez em quando veio ver se o Gaspar deixou a barbixa crescer se ele já tirou a barbixa dele é eu vou ver se o Ricardão está com a calça furada ou se ele está com a calça mais nova eu vou de vez em quando dar uma passeada lá mas isso os espíritos podem fazer nós já vimos que podem aqueles que já conviveram conosco eles podem ter lembranças mas e aquele tem algum cara que fica aí na sua cola tem então Kardec primeiro se certifica de que os espíritos como um todo se relacionam com os homens por simpatia e depois existe algum que tem uma simpatia mais fiel mais ligada ao indivíduo tem aí ele quer saber a igreja chama os espíritos que tomam conta das pessoas de anjos da guarda o que vocês dizem que são eles estes são espíritos protetores de uma ordem elevada querendo com isso então nos ensinar que existem protetores que não podem ser tão elevados como são os anjos da guarda mas existem agora então Kardec já definiu esse critério já definiu esse universo e agora ele está tratando de anjos da guarda então agora ele quer saber já que existem estes que tem que fazer alguma coisa o que é que eles tem que fazer qual a função deles o espírito simpático visita vai lá dá uma banadinha dá um beijinho passa a mão na cabeça assim a pessoa se sente ai senti um repinhozinho nos meus cabelos e aí vou fazer outras coisas tem que cuidar da vida às vezes durante a noite aparece lá faz um cafuné dá um beijinho ó vem ver você viu mas ó já estou indo embora já vai embora essa é a função do espírito simpático desse espírito familiar vamos dizer mas e o protetor o que ele faz porque ele é diferente os espíritos já falaram isso nas questões anteriores então agora Kardec pergunta qual a missão portanto não é apenas ai eu queria eu vou passar uns dias lá na casa do Gaspar ficar com ele lá ajudar ele a plantar as abobrinhas os alfaces a montar os canteiros que o Gaspar gosta de plantar coisa orgânica e tem que ficar depois brigando com as lagartas é o Gaspar tem cara de que briga com a lagarta olha como ele está aí olha olha como ele está queimadinho de ficar lá no sol tirando lagarta afastando pulgão não é Gaspar? então isso aí o Gaspar inclusive vai vender pra gente depois a gente está tentando convencê-lo a plantar essas coisas orgânicas nem que a gente vai lá ajudar com as lagartas mas depois ele fornece então eu vou ficar com o Gaspar fazendo isso vou lá na casa dele ficar no terreninho lá capinando é o espírito pode fazer isso só que isso não é uma missão se ele é um espírito protetor isso pode ser um bico eu sou amigo do Gaspar enquanto os espíritos estão deixando eu passar uma temporadinha lá em Campinas vou ficar lá na casa dele mas depois eu vou ter que ver pra onde que eu vou mas se há uma vinculação do espírito com uma pessoa ele não pode ficar fazendo bico 80 anos você fica lá 80 anos com o Gaspar quando ele está precisando de alguma coisa você dá uma mãozinha pô mas eu vou ficar 80 anos vendo o Gaspar assim no dia que ele está bom eu não tenho nada pra fazer e como ele é ajuizado eu vou ficar mais desempregado do que qualquer coisa como ele é teimoso o dia que eu quiser fazer ele fazer alguma coisa ele não vai adiantar nada eu falar pra ele que ele não vai fazer vou ficar 80 anos nessa mosquice então quando você tem um espírito protetor o espírito protetor tem uma tarefa ele está vinculado ao indivíduo desde antes do nascimento qual é essa tarefa é uma tarefinha não isso não é uma tarefa isso é uma missão o encarnado tem missão qual que é a missão do encarnado peraí qual é a missão do espírito encarnado vamos lá tirando a Helene qual é a missão do espírito encarnado vamos lá a Patrícia está rezando o pai nosso a Patrícia e a Helene estão na mesma trilha ajudar no progresso isso onde que está isso pode ficar quieto senão ninguém fala obrigado Patrícia obrigado Helene onde que está a missão do homem encarnado questão 573 encarnados tem missão pra fazer instruir os homens trocar conhecimentos passar informações ajudar que eles melhorem culturalmente intelectualmente segunda ajudar o seu progresso é diferente de instruir os homens você ajuda o progresso de alguém às vezes sem instruir a pessoa você ajuda que ela progrida sendo apoio pra que ela suba você não está instruindo você não está dando nada do seu saber que às vezes você nem tem pra dar mas você está servindo aquela pessoa pra que ela tenha tranquilidade serenidade e ela progrida por conta dela ela tem vontade só que ela não tem quem faça comida quem cuide do filho quem dê o remédio quem proteja quem tome conta da casa se você fizer isto ela progride essa é sua missão também instruir os homens ajudar o seu progresso e coletivamente a missão coletiva existe que é de melhorar as instituições por meios diretos por meios materiais não eu vou rezar pra prefeitura funcionar melhor eu vou rezar pros buracos da rua estarem tampados e ninguém morrer com o carro que caiu lá no buraco e perdeu a direção não adianta a missão do encarnado é ajudar a coletividade por meios diretos por meios materiais vai lá arruma um galho e enfia no buraco sinaliza o perigo coopere com a municipalidade não jogando lixo onde não deve colocando lixos recicláveis nos seus devidos lugares não crie problemas para o trânsito você está cumprindo uma missão coletiva o encarnado tem que fazer isso e o espírito protetor tem uma missão claro que tem se ele está vinculado ao ser humano tem uma missão como nós estamos vinculados à vida física temos a outra e aqui nós vamos encontrar a beleza deste leque que significa ser espírito protetor qual é a missão do espírito protetor é a missão de um pai sobre seus filhos um pai sobre seus filhos é claro que a palavra pai aqui está no sentido geral pai e mãe mas eu quero contar para vocês um caso interessante que eu vivi estou vivendo nas experiências de aprendizado que eu vivo pessoalmente eu ganhei um casal de canarinho eu já contei aqui para vocês e eu comecei a aprender como é que eles constroem a vida deles e comecei a entender o mecanismo então ela deu a primeira cria pois o ovinho nasceu um filhote os dois cuidaram no período em que ela estava chocando e ela fica 14 dias chocando mais ou menos ela quase não saia do ninho o macho ia lá e põe a comida na boca dela o canarinho marido ia lá comia e trazia para ela comer algumas vezes ela saia do ninho ia lá comia um pouquinho e voltava nasceu o primeiro filhotinho e os dois cuidaram do filhote macho e fêmea não era só a mulher que ia lá comia e trazia comida o marido também o pai também aí esse já empenou já parou de precisar comer e enquanto ele estava terminando essa fase ela já estava montando o ninho para a segunda cria já tinha tirado o cara do ninho já tinha expulsado ele de casa sai daí que vem mais outro aí ela começou já a montar o segundo ninho quando ele já estava comendo sozinho já tinha tirado da gaiola ela começou a montar e deu a segunda cria botou os outros ovos desses outros ovinhos ela pôs três um morreu um num gorô o outro caiu aliás os dois dois nasceram dois deles nasceram e os dois começaram a cuidar da ninhada o terceiro ovinho não nasceu nada gorô na terceira cria e foi assim do mesmo jeito ele cuidava dela quando ela estava tomando conta dos ovinhos tinha comida na boca de vez em quando ela saía eu já vi inclusive ele chocando quando ela saiu para comer ele foi no ninho e começou a chocar o ovo você vai falar canarinho gay já se viu uma coisa dessa é nosso conceito o preconceito ignorante é assim aí nasceram os dois filhotinhos e tudo bem na terceira postura ela colocou quatro quatro ovos dos quatro os quatro nasceram só que ou melhor os quatro estavam para nascer ela jogou do ninho dois antes de nascer quando caiu o ovinho ele estourou e eu vi que tinha embrião se desenvolvendo sobraram só dois eles cuidaram dos dois mas um deles foi pisoteado lá pela mãe sei lá aquele ninho apertado aquela concorrência toda não sei porque acabou morrendo ficou um bom aí teve a postura seguinte em que ela pôs cinco ovos daí né vamos ver começou com um com dois três agora são cinco nesse meio tempo veja só que interessante quando já estava com quatro já estavam com quatro ovos o ninho é houve um problema eu não sei se é caiu o ninho os ovos aconteceu alguma coisa que agora não me recordo que que os ovos se perderam e aí eu fiquei preocupado então eu conversei com um tratador ele falou assim não, não faz o seguinte tira o ninho ela largou os ovos lá tira o ninho que ela vai depois de uns dois, três dias ela volta ela volta e começa a refazer o ninho então eu tirei quando pus de volta o ninho dois dias depois eu já já coloquei os materiais ela já começou a construir o ninho tudo de novo aqueles quatro ovinhos que estavam que tinham sido prejudicados lá não sei porquê eu deixei de lado e ela pôs os cinco últimos né os cinco bom daí eu falei agora vai nascer e vamos ver o que vai dar nasceram os cinco cinco filhotes é a última cria que está tendo e o marido então imagina pai de um é fácil pai de dois é fácil mas pai de três já é complicado agora pai de cinco a coisa está feia e o pior é que tem que ser os dois então começou tá 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 comida 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 aí eu tinha que fornecer né a cesta básica porque senão eles não tem de onde tirar eles estão engaiolados e numa destas a folha do almeirão era tão grande que eu pendurei a folha e a folha ficou lá bonitona presa lá com o ganchinho e eu esqueci de fechar a portiolinha ou seja a gaiola ficou com a portiola aberta e os cinco filhinhos esperando a comida olha eu comecei a ouvir um assim eu estava muito silencioso lá fora deixa eu dar uma olhada quando eu cheguei na gaiola a muito esperta da mãe com cinco filhos tinha se mandado ela fugiu na gaiola aí eu vi o buraco fechei antes que o pai saísse né o filho é dele ele vai cuidar agora vamos ver o que ele faz resultado eu fiquei pensando agora sem a mãe os pobrezinhos vão morrer o que aconteceu qual é a função do espírito protetor a de um pai sobre seus filhos o macho começou a cuidar sozinho dos cinco filhos não fez greve não fez lá protesto não fez abaixo-assinado não reclamou eu estou trabalhando sozinho eu quero direito direito dobrado hora extra nada imagina você ter cinco filhinhos gritando desesperadamente por comida e ele sozinho cuidou dos cinco quer dizer ele tentou fazer isso mas aí aconteceu que como as as crias eram de dias diferentes os que nasceram primeiro começaram a ficar maiores do que os outros e um maior grita mais reclama mais abre mais a boca e come mais e os dois menorzinhos foram ficando mais mirradinhos então um dos dias que eles já tinham saído do ninho eu cheguei lá um dos pequenininhos tinha morrido eu pensei será que pegou doença pegou doença não não pegou doença eu descobri isso depois porque aí os outros estavam grandes três estavam bem grandões e o outro que sobrou estava mirradinho desesperado de fome e o pai não conseguia dar comida pra ele porque a hora que o pai chegava pra dar os outros vinham na frente e comiam toda a comida que ele regurgitava na boca aí tive que eu assumir a paternidade e aqui faz uma semana que eu estou com o baixatinho enfiando a papinha na goela dele mas agora ele já está forte de novo agora ele já está hoje já estava comendo sozinho algumas coisas para dar um apoio mas o que isso ensina a gente é que ah você pensa que é a mãe que tem que criar que é a mãe que tem que fazer não no reino animal no caso do passarinho você tem os dois trabalhando e quando falta um o outro está cuidando e se todos os cinco tivessem nascido no mesmo dia tivessem do mesmo tamanho ele estaria alimentando os cinco como estava alimentando nessas condições você imagina então o que significa num passarinho a responsabilidade de ter cinco filhotes no ninho e ele cuidar sem o apoio da esposa e aí a gente vê como ainda está faltando para o ser humano uma noção mais profunda a respeito disso e é o que os espíritos aqui nessa questão nos estão explicando o que é que deve fazer como missão um espírito protetor e ele diz a missão do protetor é a missão de um pai sobre seu filho todos nós tivemos pais alguns mais dedicados alguns menos dedicados mas todos nós estamos vivos aqui e na internet estamos vivos porque alguém cuidou da gente agora qual é a missão de um pai sobre seu filho é variada alguns se limitam a dar comida alguns se limitam a comprar roupa alguns se limitam a levar na escola e deixar que a escola eduque será que é esta missão do pai na terra não é e o espírito protetor que faz o papel de pai também não tem somente esta esta missão vamos ver qual que é na continuidade da resposta qual é a missão do espírito protetor a de um pai sobre seu filho dizem as entidades amigas dois pontos primeiro guiar seu protegido no bom caminho o primeiro a primeira tarefa a primeira missão é de guia guia é você sabe como é e ensina você é aquele que protege para que o o seu pupilo ele possa sembrar as estradas menos complicadas para o seu processo evolutivo evitando tudo aquilo que pode ser evitado nas ilusões nas tentações a primeira missão então do espírito protetor não primeira em importância mas na ordem aqui colocada é a de ser um guia do protegido no bom caminho segunda missão é a de ajudá-lo com seus conselhos ajudar não é fazer no lugar dele o que ele tem que fazer não é substituí-lo nos desafios não é poupá-lo das quedas dos machucados não é ajudá-lo com conselhos então ele está vendo que a criança agora está pensando em fazer algumas coisas então o bom pai o bom espírito protetor vai sugerir-lhe olha isso não faz não que é perigoso isso não vai ser bom isso vai acabar fazendo você ficar doente evite não faça assim pergunte para um alguém mais velho ele ajuda com conselhos segunda missão do protetor terceira missão quando o carinha não escuta quando os conselhos não são ouvidos porque eu sou dono do meu nariz eu faço não tem problema eu vou a terceira função do espírito protetor é eu te disse eu não te disse eu te disse você não devia ter feito isso eu te disse você é um burraldo teimoso é isso que ele vai fazer não isso a gente faz por isso que a gente não é espírito protetor o espírito protetor faz o que? consola o seu protegido nas aflições ah você caiu não é? você queimou a mão vem cá a gente vai passar um remedinho para tirar a sua dor mas se você tivesse me ouvido não estaria sofrendo agora mas eu vou cuidar de você isso vai passar não existe nada mais pedagógico nada mais educativo do que alguém que te aconselhou a não fazer cuidar de você por você ter feito o que ela falou para você não fazer não precisa dizer eu te disse não o próprio indivíduo vai dizer está vendo se eu tivesse te ouvido enquanto você está lá fazendo a sutura enquanto você está lá pondo a pomada é né puxa como dói esse negócio se eu tivesse ouvido o que você me falou eu não estaria sofrendo é assim mesmo mas na próxima vez você você acerta então a terceira função do espírito protetor é consolar o protegido e aí vocês entendem por que motivo a função de proteção é uma missão que quando bem cumprida eleva o espírito a um patamar bem melhor do que ele tinha antes porque imagina a cosquinha na garganta do protetor querendo falar para ele está vendo eu falei de você fazer isso que desgramado você foi fazer imagina a vontade de ele dizer isso para o cara e ele quieto é uma disciplina ou ele faz o conselho e o cara não dá a mínima o cara não escuta não quer nem saber ele orienta o caminho e o cara vai no lugar oposto do que ele falou para ele ir então que aí ah ele vai para lá eu não vou ele vai sozinho não, você não é esse protetor você não está cumprindo sua missão mas eu já falei para ele ir que vai ser uma tragédia falei para ele ir no Bataclan falei para ele ir na Kiss eu sabia já tinha me informado aqui o serviço secreto que lá ia acontecer um incêndio ia morrer todo mundo eu não vou ele arrumou ele arrumou umas lambisgoia aí uns mal companhia uns mal amigos vai todo mundo e ele não me escuta não isso não é espírito protetor então você vê quanto deve um espírito protetor reformar-se ou enfrentar-se na angústia de ver aquele ser que ele ama com quem ele está vinculado em uma vida inteira arriscar-se no caminho que você está tentando tirá-lo e você não pode ficar em casa escondido para não ver o resultado você tem que ir e você tem que ir imbuído da ideia tá bom ele vai então eu vou junto mas eu vou tentar tirar ele de lá vou ver se eu dou uma dor de barriga nele vou ver se eu faço ele tropeçar se eu arranco a ponte cai o dente alguma coisa para ele não ficar lá eu vou tentar vou tentar até o fim é a função do espírito protetor aconselhar depois guiar no bom caminho depois ajudá-lo com conselhos depois consolar nas suas aflições foi fez a burrada não quis o bom caminho tá chorando vem cá vem cá que eu vou te ouvir vou secar suas lágrimas isso vai passar quando você casar isso já foi já acabou vamos lá vamos olhar vamos seguir para frente não fique chorando pelo leite derramado vamos ir frente terceira missão do espírito protetor quarta e última você fez tudo o que você quis você vai correr o risco por sua conta conta contra todas as orientações a última das missões do pai da mãe do canarinho e do espírito protetor sustentar a sua coragem nas provas da vida você vai passar por isso nós estamos juntos quando você nasceu eu aceitei ser seu amigo porque eu sei que você vai trazer com você de outras existências compromissos que agora você vai ter que enfrentar em determinado período e eu vou te dar força vou estar com você eu falei para você não fazer certas coisas você procurou fazer você resolveu eu vou estar do seu lado quando essas coisas estiverem te causando dano e você não sentir que ninguém te ama você vai me sentir do seu lado não importa que você não tenha me ouvido estas quatro funções espelham perfeitamente a tarefa de pai e mãe quando ama seu filho não importa que você vai tentar fazer o seu filho ser honesto mas o seu filho pode querer outras estradas e você vai continuar amando o seu filho sabendo que ele é bandido que ele não é uma boa pessoa você vai tentar ajudá-lo com conselhos quando ele já é bandido saia disso meu filho isso não é bom para você quantas vezes eu já te falei você pode estar ganhando muito dinheiro agora ou saia dessa ilusão de ficar querendo ficar belo ou bela a custa de de todos esses tipos de técnicas isso põe em risco você você já está bonito já está bonita pare de usar anabolizante isso não vai te trazer nenhum benefício não pai vou ficar fortão olha os músculos aqui ninguém é mais musculoso do que eu na academia sim mas você sabe quanto isso prejudica o seu corpo não isso aí tudo é invenção é para a gente não fazer mas não tem mal não tem um cara lá que já faz mais 20 anos que usa bomba nunca aconteceu nada você está vendo que o seu filho está fazendo o que ele gosta está fazendo errado e você ainda está tentando aconselhá-lo tá bom daí o que acontece aí ele entra na fase da aflição que é um processo pedagógico filho a polícia está te buscando você vai ser preso estão batendo aqui atrás de você aí eu vou fugir eu vou fugir olha meu filho eu não gostaria que você fugisse eu falei para você não fazer isso mas é a sua aflição agora você vai ser você foi preso eu vou lá na cadeia te ver e nas aflições o pai e a mãe vão sustentar o filho e o espírito protetor também e no fim as consequências da vida que teve sua coragem diante das aflições ah você tomou bomba ficou doente na doença eu te sustento na doença eu te ajudo eu te visito eu te trato aí você sarou mas ficou com um problema neuronal ficou com um problema físico você não anda direito você arrasta a perna você tem problemas cerebrais vou te ajudar a enfrentar isto não é aquela coisa ah você não me ouviu né então agora já é seu tchau nós nunca pensamos na função de pai e mãe por esse prisma na nossa vida mas quando nós entendemos o que fazem os espíritos protetores nós admiramos o que significa essa tarefa de amar sem condição que no fundo representa a missão do espírito protetor então nós não podemos nos esquecer que nesse instante agora vocês que estão aqui e nesse instante você que está em casa neste momento junto com você tem alguém que ama muito você com esta dedicação que deve estar muito feliz de você estar entendendo por fim o que significa o trabalho dele ao seu lado ao longo de toda uma vida de quantas vezes ele já tentou tirar você dos enroscos que você não quis aí é onde você está e se você estiver um pouco sintonizado não precisa ser muito não só um pouco com o que eu estou aqui falando você vai sentir ele te abraçar você vai sentir arrepio em você por essa presença você sentirá essa satisfação de um amigo que está feliz por você estar se interessando pelas coisas importantes do espírito que é o grande esforço que o mundo espiritual faz para que nós melhoremos e se você sentir isso não não tenha medo não é o melhor amigo que você tem depois de Jesus que está te ajudando porque essa é a missão dele e agora nós e vocês estamos pensando aprendendo como é linda essa tarefa bonito este trecho do livro essa questão é primorosa do ponto de vista da esperança da alegria daquilo que ela fornece para a gente nós não estamos abandonados se você está aí aflito sozinho jogado as traças como às vezes as pessoas se pensam lembre-se você tem alguém que vê você como um pai vê o filho converse com ele mentalmente se você está sozinho converse até verbalmente ah meu amigo quantas vezes eu pensei que não tinha ninguém mas você está aqui isso que nós estamos falando não é uma utopia não é uma teoria para a gente ficar feliz sem ter motivo ou fazer de conta que o mundo é bonito não estas são orientações que os espíritos que já foram para o outro lado nos estão trazendo e quando você imagina a bondade de Deus você tem certeza que não podia ser diferente se Deus existe como a gente sabe como a gente sente como a gente presente e sendo Deus bom como a gente sabe que só pode ser não podia ser de outro jeito você acha que nós viveríamos 80 anos 90 anos à mercê da nossa ignorância sem alguém falar uma coisa boa para a gente não errar para a gente não cair no buraco se há amor o amor quer ajudar o ser a crescer e se o ser ainda não é capacitado para entender isso sozinho tem que ter um professor tem que ter um ajudante tem que ter um amigo que segure que oriente que pegue na mão que fale vamos em frente você caiu a gente cuida do machucado mas a gente tem que andar é só existe significado nisto como espíritos que nos querem bem por entendermos que realmente nós temos Deus tomando conta de todas as coisas nós vamos ficar hoje aqui nesta questão até para que a gente possa meditar sobre ela para o encontro da próxima semana a questão 491 sobre a missão dos espíritos protetores temos perguntas da semana passada ou desta? desta? ok vamos lá na semana passada o Ricardo de Vila Nova de Gaia disse o que representa a segunda morte bem nós não estamos tratando desse tema neste pedaço do estudo do livro dos espíritos mas queremos lembrar que você vai ver vai ouvir André Luiz comentar a respeito da segunda morte a segunda morte segundo o conceito que os espíritos nos dão é aquela que eles consideram que ocorre no processo da perda do perispírito quando um espírito deixa aquele nível evolutivo por já poder trilhar um outro caminho em níveis elevados e portanto não precisa daquela roupa o perispírito que é composto de matéria não servirá para o mundo espiritual para o qual ele se dirige pela sua evolução então um dos processos da segunda morte é este ele deixa o envoltório naquele plano espiritual em que se encontra e vai se ingrar na direção da dimensão nova mais elevada na qual ele retomará lá os componentes para moldar o seu perispírito naquele novo mundo naquela nova dimensão e então seria a segunda morte perder um pedaço ou o corpo originário daquela dimensão para tomar um outro na dimensão mais elevada esta é a segunda morte positiva vamos chamá-la mas existe a segunda morte negativa a segunda morte negativa é quando o indivíduo perde também a estrutura do perispírito essa estrutura que é matéria organizada pela nossa mente e que tem a nossa aparência ela persiste enquanto a nossa mente está lúcida e está com o domínio da forma mas quando nós nos degradamos mentalmente a tal nível que nós não podemos mais coordenar a forma por estarmos com a mente em desajuste nós perdemos a forma perispiritual nosso nosso perispírito se dissolve as moléculas que o compõem elas deixam de estar organizadas e o espírito ele se resume a uma coisa que André Luiz chama de corpúsculo ovoide como se fosse um ovo de páscoa que é depois é um ser espiritual que está embotado nele mesmo por falta de evolução e por desajustes da capacidade mental de coordenação da sua forma geralmente por ações negativas por coisas erradas por perseverar no mal em todos os sentidos estas entidades elas são manipuladas por entidades perversas que são inteligentes e que podem implantar estes corpúsculos ovoides nas estruturas neuronais dos encarnados para processos obsessivos e então eles sugam a tonicidade vital o princípio vital do corpo do encarnado tanto quanto eles produzem a intoxicação psíquica da área cerebral para que o encarnado comece a ouvir vozes a ver vultos a perder o equilíbrio então aí também acontece o fenômeno da segunda morte a perda da estrutura perispiritual ou do controle espiritual quando este corpúsculo ovoide for vamos supor resgatado por espíritos amigos ele vai sofrer processos magnéticos que irão reconduzi-lo ao domínio da forma mas muitas vezes se não todas isso precisará passar por um processo reencarnatório que vai fazer com que pela presença do corpo materno ele comece a voltar a ter esta capacitação reconstruída e geralmente não importa mesmo que sejam corpos doentes ou corpos disformes não importa ele precisará talvez de um corpo para reparar-se pelo desajuste que ele permitiu que acontecesse consigo então estes são os dois exemplos de segunda morte que a obra de André Luiz nos oferece nós poderemos encontrar isso bem descrito no livro Libertação obra de André Luiz através de Francisco Cândido Xavier sobretudo quando se fala da obsessão da margarida que se não me engano devia ter uns quinze ovoides implantados ao longo da sua coluna vertebral na área da medula e estava em processo de enlouquecimento em vista da desencarnação que Gregório queria implantar para ter Margarida de volta no plano espiritual muito obrigado a pergunta do Ricardo lá de Vila Nova de Gaia em Portugal agora o Fábio Vinícius de Fortaleza no Ceará na história dos exilados de Capela os amigos que já poderiam retornar para seu orbe mas abdicam desse direito para ajudar os que ainda não evoluíram então eles poderiam ser chamados de protetores ou de anjos guardiães nós não estamos aqui qualificando estes seres como tal porque nós não sabemos qual é o nível evolutivo dele nós considerando que Kardec e que os espíritos superiores nos falam os espíritos chamados anjos guardiães são espíritos protetores de evolução elevada se os que vão voltar para a capela os que não foram etc, etc tinham uma evolução elevada poderiam enquadrar-se aí mas se eles não eram elevados a esse nível não poderiam se enquadrar como anjos apenas nós queremos dizer a você Fábio que na doutrina espírita não usamos a terminologia anjo não porque nós não gostamos mas porque Kardec nos mostra que essa é uma criação teológica e essa visão de ser com asa aquela coisa toda é poética é bonita na pintura na literatura na poesia literária mas fisicamente falando os espíritos não precisam de asas eles até podem plasmá-las se quiserem mas eles não tem isto na sua estrutura normal muito obrigado viu Fábio um grande abraço para você o Ivanildo de São Paulo diz assim durante a vida temos vários professores e durante o aprendizado é comum o discípulo superar o mestre no plano espiritual sendo que o espírito protetor tem uma evolução proporcional à necessidade do seu protegido haverá casos em que um espírito de uma ordem mais elevada assumirá nossa guarda ou evoluiremos indefinidamente juntos proporcionalmente à necessidade de cada um bem certamente Ivanildo nós estaremos submetidos a espíritos que sejam melhores do que nós já somos e que estejam à altura da missão que cada um na terra assumiu com autorização dos espíritos agora vamos entender uma coisa quando nós nos tornarmos espíritos superiores nós não precisaremos de um espírito protetor nós seremos os nossos protetores não consideremos aqui que Jesus precisava ter um protetor porque a função de proteger pressupõe que o protegido não sabe fazê-lo sozinho mas quando o protegido já sabe proteger-se ele poderá ter ajudantes ele poderá ter amigos ele poderá ter espíritos que secundam no nas suas necessidades mas não espíritos protetores então na medida em que nós como espíritos evoluirmos nós não necessitaremos de uma tutela que é o que acontece com os espíritos protetores na definição da questão que acabamos de comentar a tutela para espíritos acontece quando aquele que está em evolução ainda não atingiu o nível capaz de tutelar-se depois que ele já atinge esse nível ele não precisa ter um espírito tutelar protetor ele saberá fazê-lo agora você não imagine que em uma única vida seja capaz um indivíduo de sair da situação precária a tornar-se um espírito capaz de se tutelar uma única vida não é possível que nós façamos isso agora aparentemente pode parecer que aquela pessoa tão simplória tão simplórazinha no fim da vida é uma sábia não ela era simplória mas ela já era sábia o espírito dela já estava qualificado com aquilo apesar das pessoas não darem valor a ela porque ela não tinha nenhuma aparência de criatura preparada ah, ele é autodidata ele aprendeu tudo sozinho mais uma prova de que ele já sabia ou seja ele não era ignorante no espírito ele era ignorante no corpo porque ele não tinha oportunidade ele não foi pra escola desde cedo o pai e a mãe eram pobres mas ele tinha tanto saber que ele foi estudando sozinho ele ia na biblioteca ele pegava jornal ele bebia o conhecimento e ele aprendeu não ele relembrou que já é um espírito que sabe todas as facilidades que nós temos em qualquer área significam que nós já aprendemos isso estamos só recordando quando nós não sabemos e é duro aprender porque ali é a primeira vez que você está fazendo isso isso é a prova de que você naquilo é cru está escavando agora mas aquilo que é fácil aquilo que você faz com nossa eu aprendi isso rápido você já sabia então Ivanildo esse negócio de o discípulo o aluno começou com o espírito de segunda categoria e na reencarnação quando ele já era pai de família ele já tinha um saber que o espírito pobrezinho já não podia mais servir de protetor pra ele não porque quando nós vamos reencarnar nós temos uma categoria de espírito nós temos uma evolução própria os nossos tutores sabem quem nós somos e em uma existência sabem que nós não estaremos capacitados para dar este salto em 80 anos portanto quem eles vão colocar conosco como protetores não é o protetor do Zé Manézinho lá do jardim da infância ai vamos pôr no Zé Manézinho ele não é ignorante ele é tadinho tapadinho ai no meio do caminho ele é um bom aluno ele começa ele encontra alguém que explica 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 ele vai aprendendo ai ele já está no segundo ano da escola ele já está melhor do que ele era com o Zé Manézinho lá do ai vamos mudar o protetor dele porque esse protetor aqui já está defasado não os espíritos protetores eles sabem quem é o espírito reencarnante e eles sabem entender as etapas da inteligência humana até que vai chegar o momento em que o cérebro vai abrir-se como o repolho e ele terá então o material adequado para ser quem ele é desde o dia que nasceu o problema da imaturidade do corpo não altera a elevação do espírito reencarnado e o espírito protetor não está vinculado ao que o corpo mostra está vinculado à evolução daquele espírito e é por isso que não precisa ficar reciclando protetores não precisa há uma passagem interessante que nós podemos até ilustrar há um momento na segunda guerra mundial que o espírito Emmanuel que era o responsável pelo processo mediúnico de Francisco Cândido Xavier ele tem que afastar-se deste trabalho porque lá na Grécia se não me engano estão algumas pessoas que são queridas de Emmanuel passando por aflições terríveis e que ele vai atender como espírito por causa da segunda guerra mundial e então Emmanuel traz um espírito chamado Natanael que ninguém sabe quem é e que por dois anos se torna o responsável pelo processo mediúnico de Chico Xavier na falta de Emmanuel até que Emmanuel regresse e reassuma a sua tarefa por uma autorização óbvia de espíritos superiores que coordenavam o trabalho de Chico mas quem fica no lugar de Emmanuel é um espírito que também tem capacidades equivalentes para ser lucidamente responsável pela tarefa que Francisco Cândido Xavier tem que desenvolver na Terra mas também é por aquele período terminou a situação que Emmanuel teve que ajudar lá a cumprir ele regressa esta passagem está contada no livro Chico Xavier o Santo de nossos dias aqueles que quiserem encontrá-la então existem situações mas não são de substituição porque o encarnado melhorou muito então vamos arrumar um outro protetor não porque o protetor tem uma tarefa que começa isso a gente vai ver na semana que vem começa e vai até o fim da vida com aquele carinha a capacidade espiritual do protegido já está suprida por toda a etapa que ele vai desenvolver pelo Espírito que estará responsável por ele tá bom? muito obrigado Ivanildo obrigado a todos vocês que estiveram conosco a vocês que estão aqui semana que vem nós vamos continuar esse tema e é um tema muito bonito é um tema que vai inspirar muito a nossa conduta mental que cada um de nós possa se acostumar a conversar com o Espírito amigo a trabalhar mentalmente com ele todos os dias a abraçá-lo agradecer a paciência que ele tem conosco e vamos então fechar os olhos para a nossa prece nós te agradecemos Jesus por todas as dádivas espirituais que o amor oferece a cada filho a recordação de que não é um hóspede não é um intruso não é um ocupante não na casa de Deus cada um de nós é um herdeiro é um coproprietário não para exercer essa copropriedade com a arrogância da ignorância mas para entender a responsabilidade que significa estar com Deus cuidando da sua casa que é nossa integrados uns dos outros dependentes uns dos outros dos passarinhos que se retroalimentam aos espíritos superiores que podem ser chamados figuradamente de anjos guardiãs o universo é essa escada em que um degrau apoia o outro e todos cumprem a tarefa para permitir que o indivíduo saia do abismo e chegue ao céu abençoa Senhor cada irmã e irmão nesse instante para que nós tenhamos a consciência deste significado para que nós saibamos valorizar cada dia como alguém que está sendo amparado por um espírito amigo a produzir o melhor o melhor possível e a esmerar-se para fazer ainda mais do que o possível e a estudar para aprender mais do que sabe e a suar para treinar-se a conseguir esforços mais robustos e a não se cansar para que através da disciplina cada um seja uma ferramenta mais adequada para a tarefa obrigado Senhor por podermos orar pelo equilíbrio do mundo sem julgar os que lutam para destruir pedir pedir que todos sintam-se tocados pelo amor celeste que as ambições não sejam maiores do que as responsabilidades e que o ódio jamais faça a tarefa de conselheiro das consciências nós possamos nos irmanar para que a terra seja de todos sem violências sem explorações sem maldades é assim que deixamos em silêncio a gratidão em forma de prece com a qual encerramos o estudo de hoje vai nós